O vídeo que você vai assistir a seguir é um corte feito do bate-papo que a gente teve com o professor Daniel Oliveira, doutor em Ecologia Aplicada. Antes do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Onde o pessoal trazia, eles trocavam garrafa PET principalmente, reciclado de forma geral, e trocava por uma sacolinha de alimento. Então, eles chegavam com uma sacolinha de PET e levavam uma sacolinha de alface, de tomate, daquilo que era produzido ali naquela comunidade. E daí, com o tempo, viu que não serviu só como uma produção de alimento, mas como uma coleta que estava acontecendo desses reciclados, que estavam jogados de qualquer jeito em locais inadequados. e você começou a ver uma coisa bacana ali, né? A dupla, por isso que a gente fala, a agricultura urbana tem a multifuncionalidade da agricultura urbana. Então, às vezes, como eu te falei, as pessoas pensam, mas vai matar a fome do mundo com a agricultura urbana? A ideia não é essa. Não, a ideia não é essa. Mas, inicialmente, não. Ninguém disse que a gente vai matar a fome do mundo com isso, mas... E não é uma briga também entre o mundo rural... Não, não é para acabar a agricultura rural, nada disso, de forma nenhuma é isso. Mas você tem um conjunto de funções que a agricultura urbana está desempenhando. Então, por exemplo, a redução do lixo, né? Eu posso estar utilizando resíduos urbanos para a própria agricultura. Eu posso estar ocupando um monte de obra. Pessoas que estão em condição de desemprego, de vulnerabilidade social, eles podem estar trabalhando com produção de hortaliças, que pode ser muito rentável, estar ali muito próximo dos centros consumidores. Você tem a produção de alimentos que podem estar muito mais acessíveis para a população de baixa renda, mais vulnerável a questões de desnutrição.